E realmente aproveitar a jornada, né? Porque a gente sabe que pra gente passar tudo isso, pra gente se desenvolver, pra gente sair da nossa zona de conforto, vai doer, a gente vai sangrar, a gente vai sentir na pele e nem sempre se a gente fica se focando só no resultado, no resultado, né? Colocando lá, ah, quando eu chegar em tal resultado, aí eu vou vibrar, aí eu vou estar feliz, aí eu vou estar realizada, aí eu vou ter sucesso. Gente, isso vai ser muito difícil e desgastante, tem uma jornada até tu atingir. Então, por isso que a gente quer falar tanto pra vocês, assim, de celebrar as pequenas conquistas, de aproveitando, não achando tudo tão difícil, né? Fazer live antes pra gente aqui era um momento complicado, tá? Hoje é um momento divertido, é um momento leve, é um momento que a gente sente que tá realmente ajudando vocês, é um momento de troca. Então, a gente foi aprendendo a aproveitar a jornada, a deixar ela mais leve, sabe? A gente não foi gostar de fazer live até estar pronto, porque nunca estaremos, né? Então, a gente começou e a gente achou que era importante trazer isso, porque às vezes vocês colocam um objetivo e só fica focando nele e esquece de aproveitar esse momento. E até aí!